A batalha vai começar! Quem é melhor? Batman ou Superman? No quesito habilidades, temos de um lado super velocidade e força, visão de calor e de raio-x, e a capacidade de voar. Do outro, conhecimento de todas as artes marciais, habilidades dedutivas, tecnologia e muito dinheiro. Ambos são órfãos, mas enquanto Clark Kent foi criado por uma família com valores fortes, Bruce Wayne nunca superou a morte dos pais. No guarda-roupa, o Cavaleiro das Trevas ganha. É muito mais descolado, mas precisa de ajuda para fazer o seu trabalho. Ainda assim, Batman é mais real. É a prova de que super-heróis são mais que super-poderes. A Kriptonita, no entanto, nos lembra que até o Homem de Aço tem um ponto fraco. Sejamos francos, o Superman é mais forte, mas o fato de o Batman, um mero humano, poder sequer enfrentá-lo, só mostra o quão poderoso ele também é. Tchau! Tchau!